Fala pessoal, beleza? Bora para o segundo vídeo que vai ser configuração do emulador para HD ou Full HD, beleza? Então, tá aqui o meu canal, já se inscreve nele, se gostar deixa aquele like e deixe nos comentários o que vocês conseguiram. Qualquer dúvida pode deixar aí também, então já se inscreve, beleza? Se vocês não conseguirem, pode escrever aí nos comentários que eu vou fazer o máximo possível para estar respondendo vocês. Então, beleza. Como no vídeo 1 a gente já instalou ele, vamos lá para as melhorias, beleza? O que eu vou fazer primeiro? Vou escolher um gráfico aqui, vou escolher um jogo para vocês verem se vocês acharam que teve alguma mudança ou não. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para não ficar muito grande, para vocês conseguirem ver a diferença, beleza? Eu acho que aqui está excelente. Então, vamos lá. Vamos escolher um jogo bacana. O que que a gente vai aqui? Acho que vamos de... Vamos escolher um aqui bacana. Vamos de Super Nintendo. Todo mundo já jogou Super Nintendo, então... Aliás, perdão, Super Mario do Super Nintendo. Então, vamos no Super Mario aqui primeiro, beleza? Está aqui o gráfico. Deixa eu desmarcar as opções aqui, por quê? Porque eu já estava jogando com ela, para vocês verem o gráfico. Então, o que que você vai jogar em HD? O que que você vai jogar? Observe essa imagem, o gráfico, como que está? Você vai jogar em HD. O vídeo com Display Configuration, beleza? Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Para vocês verem. Mas, aliás, eu vou fazer tudo junto e vocês me falem o que vocês acharam. Você vai marcar essa opção aqui, que é para mostrar os frames aqui embaixo, para o segundo do jogo. Você vai apertar essa aqui, ó. Sempre, qualquer jogo, galera, que tiver essa opção, marca. Ele melhora demais, qualquer tipo de jogo, beleza? E isso aqui, galera, você vai vir nessa opção. Cada um desse aqui é um tipo de filtro, é um tipo de gráfico. Eu, particularmente, gosto desse último. Eu vou estar marcando aqui e vou dar um OK. Olha como a imagem ficou sensacional. Muito mais bonita. Eu vou atirar aqui, galera, só para vocês verem. Olha para você ver como ficou nítido, como ficou o vídeo. Realmente, fica com Full HD, beleza? Vou tirar aqui só para vocês verem a diferença. Bem rapidinho. Deixa eu tirar aqui. OK. Olha aqui para você ver que a tela está toda embaçada, tá vendo? Aqui é um jogo bem negócio. Vou refazer rapidinho, só para vocês verem o que vocês acham. Lembrando, marquei essa opção, essa, e coloquei na última. Olha aqui, olha para você ver. Que é isso, brother? Está bonito demais. Olha isso aqui. 60 frames, moleque. Isso é louco. Já pensou em jogar um boniternão brabo de 60 frames naquela época? Então, beleza. Está aqui, tudo funcionando. Ah, mas aí você pergunta como que eu faço para tirar essa tela preta, galera. Porque é muito chato estar jogando isso com a tela preta. Beleza, eu vou ensinar para vocês. Então, esse vídeo, galera, eu vou fazer bem rápido. Eu odeio aqueles vídeos que demoram. Me explica de novo. Não cabe a pena. Então, se você gostar, realmente, deixa aquele like. Para tirar esse vídeo, você vai fazer o seguinte. O NVIDEO de novo. Eu vou deixar configurado assim, porque eu quero jogar. Simplesmente, você desmarca isso aqui, galera. Olha que show. Marcado, desmarcado. E... Olha aí, moleque. Eu vou fazer a tela toda, velho. Eu falei que show de bola. Está bonito demais. Olha aqui para você ver que não é mentira. Eu vou fazer a tela toda. Está vendo? Deixa eu subir aqui. Só para vocês verem aí, olha. Fala que eu fico top demais, velho. Vamos testar outro jogo aqui. Só para você ver. Eu vou sair aqui. Continua salvo, galera. É o seguinte. Vamos rodar um outro jogo aqui para você ver a qualidade do gráfico. É absurda. Vamos de Donkey Kong. Todo mundo gosta também, cara. É muito bom. Vamos do Donkey Kong 1. Olha isso aqui também. Quer ver? Isso aqui é o preço. É o preço. E... O vídeo... De spray... Já está marcado. Está vendo? E aí...